A questão número 20 A questão número 20 A questão número 20 Aqui escolheram B, 73 Escolheram C, 70 E aqui você tem escolheram A e B, escolheram A e C, escolheram B e C, escolheram A, B e C Quer dizer, aí surge a primeira dúvida, né? Será que esses aqui são os que responderam apenas A e esses responderam A e B também? Quer dizer, ele deu um segundo palpite, né? Aqui também deram dois palpites, esses aqui são os que deram três palpites É, então você tem que interpretar o que seria isso aqui Tá, então as respostas e o número de pessoas que deram essas respostas A respeito dos dados escolhidos, analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas E aqui tem três afirmativas, é pra você dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso Se há for agremiação vencedora e se um dos foliões ocuparem Rapaz, isso aqui é trava-língua, hein? Escolhido ao acaso um folião, a probabilidade que eles tenham indicado exatamente duas agremiações é de 50% Olha só, o que que tá pintando aqui nesse problema? Tá pintando isso aqui, ó Diagrama B Vem Diagrama de Vem É um diagrama que você faz pra analisar essas questões aí de conjuntos, né? União, interseção Só que é um diagrama de Vem com três conjuntos Se fosse com dois conjuntos, seria isso aqui, ó Isso aparece nas provas Ih, cai direto, colégio naval Olha aqui A, B Isso aqui seria A, união, B E isso aqui seria O que que representa isso? Representa A, interseção, B Tá, isso aqui é pra dois conjuntos Como é que é um diagrama de Vem para três conjuntos? A gente tem que fazer aqui, ó Vamos fazer aqui nesse lado Pra três conjuntos é assim Aqui você tem o conjunto A Aqui você tem o conjunto B E aqui você tem o conjunto C É pra três conjuntos E agora você vai pegar esses dados e vai colocar aqui Olha só Agremiação escolhida A, 77 Olha só Será que esse 77 representa isso aqui? Ou seja, quem escolheu somente A? Eu acho que não, sabe por quê? Porque se você tiver aqui 77 Aqui você teria 73 E aqui você teria 70 E na soma isso aí ia dar mais de 200 Acontece que ele falou que o número de pessoas entrevistadas Foi 140 Então não tem como esse pedaço aqui ser 77 E esse 73 E esse 70 Esses números devem ser isso aqui O A é isso tudo O B é isso tudo aqui E o C é isso tudo aqui Tá, então você vai ter aqui 77 Aqui você vai ter 73 E aqui você vai ter 70 Mas é contando com isso tudo aqui 77, 73 e 70 Tá, então isso aí Tá pintando que é esse o significado Ou seja, quem usou A na resposta Quem usou B na resposta Aqui são os que deram respostas A e B Quem seriam aqueles que deram respostas A e B São esses todos aqui Aqui você tem a interseção de A com B Então os que responderam A e B Foram esses todos aqui Isso dá quanto? 20 20 é essa parte toda aqui Aqui A e C A e C é isso aqui Dá 25 E aqui você tem B e C B e C é isso tudo aqui É a interseção de B com C Isso tudo aqui Mas aí como é que eu vou saber quem é quem? Então tem um jeito fácil de você ver isso Que é você olhar para a interseção Comece com a interseção dos três conjuntos Porque vai ficar bem mais fácil Olha aqui A, B e C seriam O cara respondeu Ah, eu acho que o A vai ganhar Eu acho que o B vai ganhar Eu acho que o C vai ganhar Eu chutei e marquei um triplo Então isso aqui vale 5 Quer dizer, você tem 5 elementos aqui Na interseção desses conjuntos Então isso aí vale 5 Bom, e agora com esse 5 aqui conhecido Você pode usar essas outras informações aqui Essa, essa e essa E preencher esses valores, né? Por exemplo, ele falou que a interseção de A e B é 20 A e B dá 20 Se aqui você já tem 5 Quer dizer que esse pedaço aqui é 15 É só subtrair a interseção dos três, né? Aqui, A com C Olha aqui A com C é isso aqui Se você já tem 5 aqui E ele falou que a interseção de A com C é 25 Então aqui quer dizer que você tem 20 Da mesma forma que esse pedaço Ele falou que é 40, né? Interseção de B e C dá 40 Se esse pedaço já é 5 Então quanto é que tem aqui? 40 menos 5 Que é 35 Da mesma forma, nós descobrimos Quem é essa parte Quem é essa parte E quem é essa parte Olha aqui Ele falou que o conjunto C tem 70 Mas aqui você já tem 30 mais 5 mais 20 30 mais 5 mais 20 Você tem quanto aqui? 40 mais 20, 60 Aqui você já tem 60 Então aqui você Pra completar 70 Você tem 10 aqui nesse pedaço A mesma coisa você vai fazer aqui e aqui Olha só Aqui você tem ao todo 73 Aqui nesse pedaço você já tem 40 mais 15 dá 55 55 Se você tem aqui 73 Ao todo Quanto é que tem nesse pedaço aqui? É 73 Menos 55 Isso dá 18 E esse outro pedaço aqui Você tem 77 Menos essa parte Aqui você tem 20 Mais 20 40 Então se tem 77 Quer dizer que aqui é 37 Então com isso você já Descobriu quanto que é Cada pedaço desse E será que teve alguém Que respondeu Nenhuma das três? Como é que a gente faz Pra descobrir se alguém Respondeu Nenhuma das três? Cara que não gosta de carnaval, né? Como é que você faz? Você sabe que o total é 140 Então olha se isso aqui Está dando 140 Olha só Vamos somar pra ver Se isso aqui está dando 140 Aqui você tem 77 Que é o A Conjunto A tem 77 Agora você tem ainda aqui Mais 10 Mais 18 Mais 35 Quer dizer Você tem 28 Mais 35 28 Mais 35 Quanto que dá essa soma aqui? 5 Mais 9 14 Você tem 140 A soma desses números aqui É 140 Então todos os 140 Responderam Beleza Agora podemos olhar As afirmativas Então usando esses números aqui Vamos ver Se A for a agremiação vencedor Esse aqui O A venceu E se um dos foliões Que opinaram For escolhido Ao acaso Escolhi alguém aqui Alguém é o acaso Então a probabilidade De que não tenha votado Na agremiação Que venceu É 45% Eu tenho que ver Olha aqui São 140 Aqui você já teve 77 Que deram voto Pro A Então quantas você tem aqui? Quantas votaram Nessas aqui Que não venceram? Ou seja Não deram voto Pra vencedora É o total Menos Quem deu voto Pro A Que foram 77 Quanto é que vai dar Isso aqui? 63 Então 63 pessoas Não deram voto Pro A São esses aqui Em relação ao total Isso é qual porcentagem? Isso aqui é 63 De um total De 140 Posso simplificar isso aqui Por 7 Isso aqui vai ficar 9 sobre 20 9 sobre 20 É a mesma coisa Que 45% 45% Tá Então se A for A vencedora A probabilidade De um Entrevistado Qualquer Não ter dado O voto Pra essa vencedora É isso aqui Sobre o total Que vai dar 45% Isso aqui Está corretíssimo A segunda Escolhido Caso um folião Escolhi qualquer um Daqui A probabilidade De que ele tenha Indicado exatamente Duas agremiações É de 50% Quem foram Os que escolheram Exatamente Duas agremiações? É esse pedacinho Aqui que é 15 Mais esse pedacinho Aqui que é 35 Mais esse pedacinho Aqui que é 20 Esses são os Que escolheram Duas Esses aqui Que estão em verde São os que Escolheram Uma E esse que está Em vermelho Aqui Foram os que Marcaram triplo Escolheram 3 Tá Então a probabilidade De um qualquer Aqui ter dado Dois votos É 15 mais 35 Mais 20 De um total De 140 Isso aqui Vai dar quanto? 50 mais 20 70 sobre 140 Que é a mesma coisa Que 50% Então a probabilidade Disso acontecer É 50% Sim Corretíssimo Agora terceira Se a agremiação B For campeã B É campeã Tá B venceu A probabilidade De que o folião Entrevistado Tenha indicado Apenas esta Como campeã É menor Do que 10% Calma aí O folião Qualquer Entrevistado Ter uma probabilidade De ter indicado Apenas B Ou seja Ele só deu Palpite B Então são esses caras Aqui ó Esses caras aqui Eles falaram Apenas que B Vai ser campeã Ele não falou Nada dessas aqui E nem dessas aqui E ele quer saber Quem foi que deu Uma resposta apenas E a resposta certa Como B Foram 18 Foram 18 18 pessoas Que falaram isso 18 De um total De quantas 18 De um total De 140 Então essa é a probabilidade Disso acontecer A probabilidade Que o folião Entrevistado Tenha indicado Apenas esta Ou seja Esta B Como campeã É menor Do que 10% Isso aqui É menor Que 10% Não Isso aqui É maior Que 10% 10% Seria 14 De 140 Isso aqui É mais Do que 14 Então isso aqui É maior Que 10% É mais Que 10% Então Isso aqui Falou que é Menor Do que 10% Não é menor Coisa nenhuma É maior Então isso aqui É falso Então olha Verdadeiro Verdadeiro Falso Cadê? Verdadeiro Verdadeiro Falso Resposta correta Letra A De alfa A De alfa A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto